Fala aí, baixista! Tudo bem? Na aula de hoje, nesse vídeo, vou passar para você 20 estudos para a escala de Dó maior e também para acordes maiores, acordes 7 mais, conona. Ou seja, é uma aula que eu vou aprofundar no assunto. Afinal de contas, eu vou te passar 20 possibilidades para você malhar a questão física no baixo e, é claro, a questão melódica, de possibilidades, de melodias. Ou seja, se você estudar para valer essas 20 possibilidades de estudos, com certeza o seu improviso, o seu solo, os seus grooves vão soar de outra forma, de uma forma mais profissional. Como essa aula é mais aprofundada, você precisa de dedicação. Então, para você que tem preguiça, para você que não quer estudar seriamente, pode parar de ver o vídeo. Agora, se você é um cara comprometido, um baixista, uma baixista comprometida e quer aprofundar no contrabaixo, fica comigo o vídeo todo, assista inteirinho e, acima de tudo, pegue o baixo e pratique tudo que eu vou te passar. Afinal de contas, ficar apenas assistindo o vídeo no YouTube não vai fazer de você um grande baixista. Legal? Não esquece de se inscrever abaixo, ative as notificações, também dê o like e comenta se você gostou dessa aula. Vamos nessa! Bom, o exercício número 1, eu até fiz aqui uma anotação. Ó, tem as 20 possibilidades aqui, eu vou passar uma por uma para vocês. A opção número 1 é a opção que vai meio que nortear toda essa aula. Então, é aquela digitação famosa onde a gente usa 3 notas por corda. Então, eu estou aqui, achei um Dó aqui na oitava casa, no meu baixo de quatro cordas e vou tocar. Toquei as notinhas da escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, aí eu continuo, Ré, Mi, Fá, Sol. Ou seja, usei todas as possibilidades da escala de Dó, a notinha de Dó, três notas por corda, usando as quatro cordas dessa região. Então, essa é a primeira opção, é o estudo 1. O que você faz? Pega essa digitação E vai tocando em demasia até que isso fique natural para você. É muito importante que você toque bastante para ganhar resistência e naturalmente, depois da resistência, vem a fluência. Observe se você não está tensionando, toque relaxadamente. A coisa vai ficando mais tranquila quando você faz isso. Ok? Então, o primeiro estudo é esse. Faça essa opção 1 por muito tempo para você aquecer e acostumar com o desenho. Legal? Eu vou ficar olhando para baixo porque eu anotei, então eu vou colar aqui no meu papel. O exercício número 2, eu chamo de tocar nos extremos. O que seria? Olha como é que gerou um som diferente. O que eu fiz aqui? Eu peguei o extremo da minha digitação, ou seja, toquei Dó, Mi, os extremos desse desenho que eu te passei. Fá, Lá, Si, Ré, Mi, Sol. Olha como é que soa diferente. Legal? Então, esse é o estudo 2. Agora, o exercício 3, eu chamo de tocar na vertical, que é isso aqui. Então, eu vou tocando verticalmente, ou seja, Dó, Fá, Si, Mi. Aí, eu subo aqui. Fá, Dó, Sol, Ré. Aí, eu venho para cá. Mi, Lá, Ré, Sol. Aí, eu volto. Fá, Dó, Sol, Ré. Dó, Fá, Si, Mi. Você pode ficar fazendo esse zigue-zague. Percebe que esses estudos vão te tirar da zona de conforto. Afinal de contas, eu estou propondo caminhos dentro da escala, da escala padrão, caminhos inusitados. Legal? Vou olhar aqui na minha colinha. Exercício 4. Dentro dessa digitação, tocar a tríade de Dó maior, Dó, Mi, Sol. Também é um estudo importante. Legal? Estudo 5. Tocar ainda dentro dessa digitação a tétrade. Dó, Mi, Sol e Si. Aumenta a sétima maior. Então... Por que está suando natural com o endotoco? Porque eu estudo muito isso. Então, todos esses estudos que eu estou te passando, eu também estudo diariamente. Afinal de contas, música é para a vida toda. Você tem que estudar a vida toda. Não adianta nada você fazer algo rapidinho e achar que está bom. Não, se você parar de fazer, você vai regredir. Então, música é acúmulo de horas de voo. Ou seja, eu preciso de uma mistura aqui com aviação e música. Mas horas tocando, né? Tocar, 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 para cada dia ficar mais fluente. E, é claro, com a consciência de que nunca vai acabar. Massa? Olha só. Exercício número 6. Agora vamos tocar dentro dessa escala que eu passei, lá no exercício 1, de 4 em 4 notas. Então, eu vou fazer isso aqui. Eu vou tocar e eu explico. O que eu fiz? Dó, ré, mi, fá. 4 notas. Aí eu começo a partir do ré. Ré, mi, fá, sol, mais 4. A partir do mi. Mi, fá, sol, lá. A partir do fá. Fá, sol, lá, si. A partir do sol. Sol, lá, si, dó. A partir do lá. Lá, si, dó, ré. E assim por diante. Antes que você me fale, mas fala mais lento, com mais calma. Eu estou tentando ser o mais didático possível. Tem um recurso aqui no YouTube que deixa mais lento o vídeo. Caso esteja difícil para você, coloca ali 0,75, 0,50 que vai ficar mais lento o vídeo. E aí você consegue, de repente, captar. Ok? Eu vou seguir nesse ritmo, porque é muito assunto para falar. Então, de 4 em 4 notas, eu chamo essa forma ascendente, porque eu estou indo para baixo e voltando. Eu consigo fazer também de 4 em 4 notas descendente. O que é? Eu vou pegar a quarta nota da escala, que é a nota fá. E vou descer, ou seja, fá, mi, ré, dó. Depois eu vou pegar o sol. Sol, fá, mi, ré. Depois o lá. Lá, sol, fá, mi. E assim por diante. Então, olha como é que fica. O sol é diferente. Agora eu volto. Yeah! Legal! Então, essa é a forma 7, descendente. Agora, de 3 em 3 notas. Mesma coisa. Ascendente é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Forma ascendente. De 3 em 3 notas, exercício 9, descendente. O que é? Mi, ré, dó, fá, mi, ré, sol, dó, ré. Legal! Matamos aqui o 8, né? Aliás, o 9. Agora o exercício 10. De 5 em 5 notas, ascendente. Mesma lógica. Eu vou tocar 5 notas, pego a próxima nota da escala, mais 5 notas, mais 5. Então, partindo do dó, vou tocar 5 notas. 1, 2, 3, 4, 5. Cheguei até o sol. Agora eu vou partir da nota ré. Dentro do mesmo desenho. Percebe que eu não estou mudando aquele desenho 1 que eu passei. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voltou. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Opa, errei. De novo. 1, 2, 3, o professor erra também, viu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. legal, agora o exercício 11 é de 5 e 5 notas descendente, então eu vou pegar aqui a minha quinta nota da escala, que é a nota sol e vou voltar até o dó 1, 2, 3, 4, 5 agora eu vou pegar o lá 1, 2, 3, 4, 5, agora o si agora o dó 2, 3, 4, 5, ré mi agora o contrário 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 legal, aí resolvemos de 5 e 5 notas agora o exercício 12 de 6 e 6 notas percebe que são muitas possibilidades então eu vou tocar 6 notas ascendente voltou legal, né? agora eu posso fazer o contrário de 6 em 6 a descendente então eu vou pegar aqui na nota lá que é a minha sexta nota da escala agora ao contrário legal, olha só quanta coisa, hein? bom, o 14 de 2 em 2 então eu vou pegar sempre a nota posterior e voltar então ré, dó, mi, ré, fá, mi legal? o que é interessante você pensar? esses movimentos eles são um pré-requisito pra você usar na prática melodias, improvisos, grooves, arranjos então encare isso como uma academia, né? onde você vai preparar o seu dedo pra diversos movimentos você tá vendo aqui eu tô provando que é possível criar diversos movimentos partindo de uma única escala e trechinhos desses movimentos vão refletir no seu solo por isso que é importante você fazer bem feito esse pré-requisito pra você ir se munindo de possibilidades de movimentos bom, o 15 de 3 em 3 notas saltos de terça esse eu adoro ele é muito musical eu vou tocar e vou explicar o que eu faço aqui? por que salto de terça? eu pego como ponto de partida a nota mi o dó vou voltando terça abaixo o lá o fá o ré e o si só fiz salto de terça em cada ponto de partida eu toco 3 notas e volto pra primeira então eu faço aqui mi fá sol mi depois eu pego a segunda nota que é a nota dó faço um salto de terça dó ré mi dó agora lá si dó lá agora fá sol lá fá agora ré ré mi fá ré tá ficando grave aqui por último si dó r então e é claro você precisa praticar muito pra isso soar natural e orgânico 16 dentro dessa digitação eu consigo extrair uma penta aí penta dó ré mi sol lá dó ré mi sol pentatônica também tocar em demasia legal 17 corda por corda ascendente esse é muito legal então eu vou tocar três notas por corda só que eu vou fazer agora um movimento que soa não na sequência das notas então soa dessa forma mi fá sol si dó ré fá sol lá dó ré mi agora descendente né comecei no mi mi ré dó lá sol fá ré dó si sol fá mi mais uma possibilidade legal o 19 ligando tudo o que é o ligar tudo? é isso aqui ó ó a minha mão direita eu toquei apenas quatro vezes por quê? eu toquei uma vez em cada corda eu toco ó observa a mão direita a mão esquerda anda sozinho voltou soa diferente né? devagar o trabalho quase todo está sendo feito pela mão esquerda e o 20 que não é apenas uma possibilidade o 20 é uma loucura porque você pode misturar isso tudo então imagina quantas combinações a gente não tem dois em dois tríade pétade três em três quatro ou seja você pode criar aí combinações das mais variadas possíveis olha quanta coisa bacana hein? então se você chegou até esse momento do vídeo é sinal que pelo menos você tem interesse em conhecer mais sobre esses estudos e é claro faço votos que você pegue o contrabaixo e estude muito até suar camisa lembre-se sempre 99% de transpiração e 1% de inspiração se você gostou dessa aula manda para o seu amigo vamos compartilhar esses conteúdos que são relevantes que realmente agregam e acima de tudo conteúdos que incentivem o aluno ao aprofundamento vamos sair da superfície turma legal? se quiser ser meu aluno vir para o Toque Mais Baixo e aprender outros assuntos acessa toquemaisbaixo.com.br vai ser um prazer ter você lá como meu aluno tamo junto valeu! tchau!